Então, aqui sobre o câncer de mama, a gente tem que as informações do Inca trazem que o câncer, ele é um termo abrangente que engloba mais de 100 doenças malignas e ele pode ser caracterizado pelo crescimento desordenado das células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Essas células vão se dividir rapidamente e elas tendem a ser agressivas e incontroladas. É isso que vai determinar a formação do tumor. Aqui a gente tem que o câncer de mama é a neoplasia mais diagnosticada em mulheres, o que torna ele um importante problema de saúde pública mundial, porque ele tem uma elevada incidência e uma maior mortalidade. É uma doença crônica não transmissível e a etiologia do tumor é multifatorial. Então, eles acreditam que de 5 a 10% desses tumores, eles estão relacionados à mutação genética. E o sintoma mais comum do câncer de mama é o surgimento de um nódulo ou massa na mama. Mas, de uma forma geral, ele não é o único sintoma e eles podem variar. Então, a gente tem que pode surgir um nódulo único e endurecido, que ele é perceptível à palpação, inchaço em toda ou em parte de uma mama, mesmo que não se sinta nódulos, a irritação ou abalamento de uma parte da mama, que é quando há o aumento da sensibilidade e uma deformação da mama, dor na mama ou no mamilo e linfadenopatia, que ele vai ocorrer principalmente nos glândulos linfáticos axilares, que é quando eles ficam inchados sem que haja qualquer tipo de sintoma relacionado a ele, como a dor ou a vermelhidão da região. A gente vai ter também o entema na pele, que é o surgimento de manchas vermelhas, secreção sanguinolenta ou serosa pelos mamilos, espessamento ou retração da pele ou do mamilo, edema da pele, que é o inchaço, e a inversão do mamilo, que é quando o mamilo fica retraído e umbilical, que ele pode ser parcial ou total dentro da mama. Então, como que a gente vai fazer o diagnóstico do câncer de mama? O principal objetivo é a identificação precoce da doença. Então, vão ser realizadas campanhas que vão incentivar o autoexame, que ele vai ser o TOC. Como há a campanha, a gente pode destacar o Outubro Rosa, que é um mês dedicado ao combate e identificação da doença. Mas essas campanhas, elas ocorrem o ano inteiro, e o Outubro Rosa é só um ponto para dar mais destaque para essa campanha. Se a mulher perceber, durante o TOC, ela observar o surgimento de um nódulo, então ela deve procurar um médico, que vai realizar as investigações, que vão ser o exame clínico, a mamografia, o ultrassom, a ressonância magnética, e se for preciso, faz a biópsia. Eles vão fazendo isso até a confirmação ou o descarte da presença do tumor.